Mensagem profética dada ao irmão Jeff Byerly, no dia 20 de novembro de 2019. Título da profecia Minha mão restritiva está sendo levantada da terra. O Senhor diz Meu filho, escreve isso para minhas crianças. Minha mão restritiva está sendo levantada da terra. Você não percebe isso? O mal, a escuridão, está correndo como uma inundação. Guerra, violência, fome, doença e perseguição estão chegando como nunca antes visto. Também estou levantando um padrão contra isso. Estou levantando meu remanescente, minha noiva. Minhas mãos de poder em unção estão sobre eles agora mesmo. E essa unção aumentará junto com o mal que inunda. É sobre aqueles que são verdadeiramente meu remanescente, noiva. Não aqueles que apenas se chamam meus, mas aqueles que fazem o que eu ordenei. Não acredite na mentira de que removerei o meu Espírito Santo da terra. Não é a restrição. É a minha mão. Pois é neste momento que a terra estará cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Veja Isaías 11, 9 Mesmo quando as taças da minha ira são derramadas, dou oportunidade ao arrependimento, e isso só pode acontecer se o meu Espírito estiver presente. Eles rejeitarão, amaldiçoarão e blasfemarão, o único que pode salvá-los de um destino de tormento eterno no lago de fogo. Veja Apocalipse 16 A embriaguez espiritual chegou sobre muitos que se chamam pelo meu nome. Sim, chegou a grande queda, a apostasia, a grande rebelião contra o verdadeiro Evangelho que prega o meu sangue derramado e o meu caminho, a verdade e a vida, pelo meu Espírito que eu dou a todos os que verdadeiramente me convidam. Não apenas por palavras, não apenas por atos da carne, mas me adorando em espírito e em verdade. A ilusão fica cada vez mais forte e eles desejam beber cada vez mais. Eles estão intoxicados com seus pecados e desejos mundanos. Eles não desejam o novo vinho do meu Espírito ou edificam o meu reino. Eles ficarão bêbados do cálice da minha ira, que será derramado sem mistura, com força total, e acreditarão nas mentiras, pois não buscaram a minha verdade. Eu mostrei o homem da ilegalidade, o filho da destruição, o anticristo, a muitos dos meus profetas, meus vigias e meus servos, mas a maioria disse que não pode ser ele, que há outro por vir. Eu digo, você está bêbado com o vinho da fornicação deste mundo. Você ouviu doutrinas de demônios e de homens. É por isso que você não o reconheceu. Você diz que não pode ser ele. Nós seremos apanhados. Mas você distorce minhas escrituras para dizer o que você quer que elas digam. Em vez de ler a minha palavra e pedir o que eu lhe dê discernimento, você corre para os falsos mestres que reuniu para si. Dizem o que você quer ouvir, fazem cócegas nos seus ouvidos comichões e acalmam sua consciência culpada com as seduções proferidas pelos lábios mentirosos. Eu permiti que esses espíritos mentirosos e sedutores saíssem para testar o meu povo, assim como eu fiz no passado. Vejam em 1ª Reis 22, nos versículos 19 a 23. Muitos falharam no meu teste e não veem como foram desviados. Foi assim que minhas virgens adormeceram. Eu as tenho acordado lentamente, mas agora chegou a hora de sacudi-las violentamente, antes de sacudir a terra inteira. O julgamento chega primeiro à minha casa e depois a toda a terra. Alguns despertarão por assombro e outros terão uma ressaca porque beberam muito do vinho de sua fornicação com o mundo. Alguns até continuam a dormir por causa da quantidade que beberam. Quanto mais as minhas virgens dormem, menor o tempo que elas terão para estarem prontas e encher suas lâmpadas e vasos com o óleo do meu espírito e terão dor e grande tribulação que não precisavam passar. Haverá dor e até choque quando eu permitir perseguição e arrancar todas as conveniências modernas de minhas virgens tolas. Isso, porém, é necessário para que olhem somente para mim. Ouça-me, meu remanescente, minha noiva, meus escolhidos. Minha mão está sobre você. Você está sendo fortalecida em seu espírito toda vez que passa um tempo sozinho comigo. Todos vocês precisam ter intimidade comigo, cada vez mais, à medida que o dia se aproxima. Como eu disse, minha mão restritiva está levantando da terra, mas meu espírito está sendo derramado sobre toda a carne. Aqueles que são meus recebem meu espírito e aqueles que são do maligno rejeitam meu espírito. É assim que você sabe quem é de mim quando sai para os campos, vestido com suas vestes brancas brilhantes, colhendo a colheita. Aqueles que amam sua luz são meus e aqueles que fogem para as trevas não são. Muitos mais fugirão de você do que em sua direção, porque amam a escuridão e é isso que terão pela eternidade. Depois que eu levanto a minha mão e o inimigo tem permissão para seguir seu caminho por um curto período de tempo, então a minha mão golpeará. Minha vingança será vista e sentida. Queima contra aqueles que amam o pecado e as trevas. Meu povo não experimentará isso, pois não foi designado para minha ira, mas para obter a salvação e viver para sempre comigo. Essa grande cidade da Babilônia cairá em uma hora e a voz de uma grande multidão no céu dirá Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos, porque julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com sua fornicação. E ele vingou dela o sangue de seus servos derramado por ela. É neste momento que o casamento do Cordeiro virá e minha esposa estará pronta. Ela será vestida de linho fino, limpo e brilhante, pois o linho fino são os atos justos dos santos. Bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então eu irei sobre um cavalo branco com dezenas de milhares de meus santos para executar julgamentos sobre todos, para convencer todos os que são ímpios entre eles de todas as suas ações sem Deus que eles cometeram de maneira má, perversa e pecaminosa. Leia Apocalipse 19 Eu aviso a todos, a maioria do meu povo pensa que essas grandes provações e tribulações não lhes dizem respeito. E a maioria está errada. A maioria tem manchas, desonra, defeitos e rugas em suas roupas. E eu as rejeitarei. Isso não precisa ser assim. Arrependa-se e ponha todo o seu pecado aos meus pés e não pegue de volta. Darei a você minha túnica de justiça e lavarei suas manchas vermelhas e deixarei mais branca do que a neve e tomarei minha gloriosa noiva sem manchas, nem rugas ou algo parecido santa e sem defeito para ficar comigo para sempre. Qual é o desejo do nosso coração? Eu sou aquele chamado fiel e verdadeiro Jesus Cristo Yahushua Hamashia Aleluia Amém. 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 Amém.